Graças a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, ótima segunda-feira para todos vocês, os relógios marcam agora meia-noite, meia-noite já desta segunda-feira, hoje dia 11 de março de 2024, já estamos iniciando uma semana e podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. A minha Bíblia está aberta em Isaías 46, no verso 9, que diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e será eternamente. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da nossa casa, Ele é o Deus da nossa família e aquilo que Ele fez a Abraão, a Isaías, a Jacó, Ele pode também fazer conosco. Olha o que Ele diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, ou seja, ninguém é como Deus, por isso que nós temos que manter a nossa confiança firme nele, porque Ele é o único Deus, o Deus a quem a gente serve. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus neste momento de oração. Soberano Deus maravilhoso e grandioso Pai, ó Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus grande, Deus soberano, Deus de amor, Deus de glória, ó Deus bendito, mais uma vez ó Pai, nós entramos na Tua presença, entramos uma vez mais diante de Ti, porque o véu do templo foi rasgado. E hoje temos acesso ao Pai, temos acesso ao Senhor, o nosso Deus, o nosso ajudador, temos acesso ao Senhor, Pai, o Deus que por nós tudo executa. Meu Pai, neste momento precioso de oração, eu quero te magnificar, Senhor eu quero te exaltar, eu quero retribuir ao Senhor a honra e a glória, porque ninguém há semelhante ao Senhor, ó Pai. Somente o Senhor é Deus nos céus, na terra e no mar, somente o Senhor é Deus poderoso, é Deus bendito, é Deus grande, somente o Senhor Pai é poderoso para fazerem nós infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Meu Deus, neste momento, Senhor, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida se volta ao Senhor, e nós nos voltamos ao Senhor, clamando a Ti, meu Pai. Nós nos voltamos ao Senhor, Senhor nos derramando no Seu altar, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Senhor, 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 nós cremos que o nosso socorro não virá do homem, nós cremos que o nosso socorro não virá de um gabinete pastoral, ou, Senhor, até mesmo de um escritório de advocacia. Não virá, Senhor, dos estudos de um jurista ou de um advogado, mas aquilo que nós precisamos vem do Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que ainda antes que houveste tudo, o Senhor já é. Não há ninguém que possa fazer escapar das Tuas mãos quando o Senhor quer operar. Senhor, ninguém há que possa fazer escapar das Tuas mãos quando o Senhor quer curar, quando o Senhor quer transformar, quando o Senhor quer libertar. Não há ninguém que possa fazer escapar das Tuas mãos, meu Pai, quando o Senhor quer operar os Seus milagres. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora para Te pedir, ó Pai, cumpra em nós o Seu propósito. Cumpra em nós, meu Deus, o Teu querer. Cumpra em nós, meu Pai, a Sua vontade. Cure em nós, meu Pai, cumpra em nós o Seu propósito. Porque a Tua Palavra diz que todas as coisas cooperam e todas as coisas contribuem juntamente para os bens daqueles que amam a Palavra do Senhor. Existem muitas pessoas agora, Senhor, que precisam de uma libertação. Que precisam, meu Deus, de uma transformação urgente. Precisam de uma mudança, meu Pai, na Sua vida, no Seu caráter, na Sua vida, no Seu caráter, na Sua história, no Seu relacionamento. Senhor, que necessitam, Senhor, meu Deus, de um avivamento. Porque avivamento não é só pular. Avivamento não é só gritar. Avivamento é mudança de caráter. E muitas pessoas que estão orando agora, Senhor, precisam ser transformadas. Precisam ser mudadas. Precisam ser restauradas da água para o vinho. Assim como o Senhor disse para Nicodemos que era necessário Ele nascer de novo. Senhor, muitas pessoas que aqui estão orando precisam nascer de novo. E somente o Senhor, Pai, pode fazer esta mudança. Somente o Senhor pode fazer esta transformação direta. Somente o Senhor pode fazer esta transformação na vida desta pessoa. Senhor, faz uma transformação grande, meu Pai. Faz uma transformação sobrenatural. Senhor, que este Filho venha a ser restaurado. Como diz o salmista Davi, nos salmos 80, no verso de número 3. Porque Davi disse, restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer sobre nós o Seu rosto. Para que sejamos salvos. Senhor, nós te pedimos neste momento a Tua restauração. Restauração para este corpo que já está cansado das drogas. Para este corpo que já está cansado dos vícios. Para este corpo, meu Pai, que está debilitado por causa das festas, das drogas, das orgias, da prostituição. Este corpo, Senhor, que está completamente debilitado. Devido, Senhor, o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a salvação é um dom gratuito. A salvação é um dom gratuito que vem dos céus. Meu Deus, traga salvação para esta casa. Quando o Senhor entrou na vida de Isaqueu, o Senhor deu-lhe salvação. Senhor, quantas pessoas já estão desviadas. Quantas pessoas estão afastadas da Tua presença. Perderam o temor, perderam a obediência, perderam a vida, perderam a saúde, perderam o brilho, perderam a alegria. Mas está como Davi no Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da Tua salvação. E sustenta-me com o Espírito pronto a Te obedecer. Deus, liberta esta pessoa. Senhor, que sente como se estivesse amarrada. Que sente como se estivesse acorrentada. Que sente como se estivesse, Senhor, até mesmo paralisada. Tem misericórdia nesta hora. O poder está nas mãos do Senhor. O poder está nas Tuas mãos, meu Pai. É o Senhor que pode, é o Senhor que faz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Venha trabalhar neste momento. Venha agir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Venha fluir na vida de cada pessoa. Aos doentes, meu Pai, tragam agora a libertação desta doença. Senhor, quantas pessoas lutando há anos. Lutando há meses. Lutando, Senhor, com tratamento que de fato não tem trazido melhorias. Que de fato, Senhor, não tem trazido nada para esta pessoa. Tu podes todas as coisas. Tu podes tudo, meu Pai. Porque o poder está nas Tuas mãos. Neste momento, nós oramos. Nós te pedimos. Liberta esta pessoa desta doença sexualmente transmissível. Esta doença, meu Pai, que foi trazida a este corpo. Esta doença, meu Pai, que foi trazida ao corpo desta pessoa. Vem agora, Senhor, vem agora, Senhor, curar. Senhor, somente o Senhor pode agir nesta vida. Tenha, Senhor, de compaixão, meu Pai. Trabalhando de uma maneira sobrenatural. Arrancando, Senhor, esta doença que está no corpo desta mulher. Desde quando ela cometeu, Senhor, aquele ato. Desde quando, Senhor, ela chegou a cometer uma infração contra Deus e contra os homens. Meu Deus, cura esta enfermidade. Existem enfermidades que são consequências do pecado. Mas o Senhor pode tudo, meu Pai. O Senhor tem poder neste momento para sanar. O Senhor tem poder neste momento para arrancar este mal pela raiz. Pela autoridade que um dia foi te dado. Salmo 51, 7 diz, Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e tornarei mais branco do que a neve. Senhor, purifica este corpo de toda enfermidade. Purifica, Senhor, este corpo de toda enfermidade. Purifica este corpo de toda moléstia, meu Pai. Purifica este corpo de toda doença. O Senhor é capaz de restaurar o corpo. O Senhor é capaz de restaurar, meu Pai, os ossos, os nervos, o sangue, os membros. Ah, Senhor, as vias respiratórias dessa mulher. Meu Deus, todas as partes deste corpo. Venha curar nesta hora. Venha trazer milagre neste momento. Venha trazer restauração nesta hora, meu Pai. Porque o poder da cura está nas mãos do Senhor. Senhor, neste momento, Pai. Traga, Senhor, a cura para os doentes. A libertação desta enfermidade. Que, Pai, é um demônio que está atrás dessa enfermidade. Um demônio de destruição. Um demônio de derrota. Um demônio de enfermidade. Um demônio de doença. Que, em lugar de vergonha que esta pessoa sofreu, este povo receba a porção dupla de honra. Que eles se regozijam na sua bênção. Meu Pai, que o Senhor venha trazer alegria a eles na terra. Eu oro, meu Pai, por esta mãe que chora ao ver o filho chegar desacordado em casa. Meu Pai, chegar, Senhor, debilitado por causa da bebida. Por causa das drogas. Por causa do álcool. Por causa das enfermidades mais terríveis. Meu Deus, cura agora a alma deste jovem. Senhor, que devido a separação dos seus pais. Devido a um abuso. Devido, Senhor, a espancamentos. A maus tratos. Devido a tantas coisas. Este jovem, Senhor, se tornou um viciado. São revoltas, cicatrizes. Senhor, são até mesmo dores na alma. Que faz este jovem usar drogas. Mas a Tua palavra diz, meu Pai. Que se pôs o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Que haja uma grande transformação na vida deste rapaz. Este rapaz que já está envolvido com as drogas. Este rapaz que já está envolvido com os vícios. Esta moça, meu Pai, que é atormentada por demônios. Senhor, este jovem que tão novo, mas está tão cansado de viver. Porque a vida não tem sido-lhe fácil. Senhor, Tu és a libertação para a nossa família. Tu és a libertação para os nossos entes queridos. Tu és a libertação também para nós. Senhor, provê neste momento, Pai. A mudança de vida de cada pessoa. Este homem, esta mulher que já errou tanto na vida. Mas que agora já não desejam mais viver desta maneira, meu Pai. Querem ser tocados. Querem ser restaurados. Querem ser revestidos. Querem ser mudados. Meu Deus, faz a Tua obra neste momento. Faz a Tua obra nesta hora, meu Pai. Porque o poder está nas Tuas mãos. O poder está nas mãos do Senhor, meu Pai. Para agir na vida desta mulher. Para agir na vida desta pessoa. Venha quebrar, Senhor, todas as cadeias. Venha desfazer o impeto do mal. Venha desfazer as ciladas do maligno. Venha desfazer os dados do adversário, meu Pai. Que neste momento as setas sejam tiradas. Que neste momento as doenças sejam removidas. E que as drogas saem deste corpo. Que esta pessoa veja o profundo abismo que ela está. Mas que ela receba força para se colocar de pé. Senhor, eu oro por este marido que bebe todo o salário do mês. Eu oro por esta irmã, meu Pai. Que tem um demônio devorador, destruidor no Teu salário. Que leva tudo, tudo, tudo que esta pessoa possui. A ponto de deixar esta pessoa sem saber para onde foi o seu salário. A ponto de não saber para onde foi a sua renda. Deus liberta-os agora. Liberta da miséria. Liberta do devorador. Liberta do migrador. Liberta da maldição. Liberta do espírito da miséria. Que os demônios saem deste corpo. Que os demônios saem desta casa. Que os demônios saem desta família. Que os demônios sejam queimados agora. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Faz a libertação, Senhor. Na vida, Senhor, desta jovem. Que só pensa no suicídio. Esta jovem que só pensa, meu Pai. Em pular da ponte. Em sair de casa. Em deixar tudo. Em deixar todos. Esta pessoa que só pensa, meu Pai. Em tragédias. Somente o Senhor pode agir. Meu Deus, eu te clamo agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A libertação. Venha trazer a mudança, Senhor. De vida. Mudança de caráter. Mudança de pensamentos. Mudança de atitude. Mudanças de tudo, meu Pai. Eu te clamo agora. Repreenda todo impedimento. Repreenda, Pai, todas as barreiras. Repreenda, Senhor, a inveja. Repreenda, meu Pai, as maldições. Que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai. Sobre a vida desta pessoa. Que o fardo é tão pesado. Que sozinha ela não consegue. Que o fardo é tão pesado, meu Pai. Que sozinha, esta mulher não dá conta. Mas através do divino Espírito Santo. Através do divino Espírito Santo. O Senhor é poderoso, meu Pai, para tocar nesta pessoa. O Senhor é poderoso para tocar esta casa. O Senhor é poderoso para tocar esta família. O Senhor é poderoso para trazer a restauração. Não apenas da mente, do corpo, da alma. Mas também do Espírito. Ó Deus, ao Senhor nós te pedimos libertação. Vem agir, meu Pai. Que esta pessoa seja liberta do cigarro. Que esta pessoa seja liberta da bebida alcoólica. Que esta pessoa seja liberta dos prazeres. Prazeres, meu Pai, de orgias, de prostituição. De pedofilia. Senhor, de tantas outras coisas que trazem prazer. Mas que entristece o teu Espírito. Senhor, liberta esta pessoa. Que se sente deprimida. Que ouve vozes. Que sente alguém lhe perturbando à noite. Esta pessoa que está terrivelmente molestada pelo inferno. Liberta esta pessoa. Traga vida. Traga transformação. Senhor, que todos os pedidos de oração aqui do canal. Todos os pedidos de oração que estão sendo apresentados. Que o Senhor possa subir como cheiro suave as narinas do Senhor. E que haja, Pai, uma grande obra. Que haja, meu Deus, um grande mover. Que haja, Pai, uma grande libertação. Alcança os que estão perto e os que estão longe. E que todos os nomes apresentados aqui, Pai, no superchat. Senhor, nas mensagens, sejam abençoados pelo Senhor. Sejam agraciados por Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que oraram comigo. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Às vezes, irmãos, a libertação de quem a gente imagina parece ser tão difícil. Mas para Deus isso é uma questão de tempo. Para Deus isso é uma questão de querer. Deus, Ele pode libertar qualquer pessoa. Da água para o vinho. Assim como em Caná da Galiléia, Ele transformar água em vinho. Ele pode mudar a situação daquelas pessoas que... Talvez até a sua situação. Porque talvez você não está orando por alguém, você está orando por você. Ele pode te libertar. Irmãos, é muito bom quando Deus nos liberta. Eu fui criada na igreja. Minha mãe é assembleiana desde que eu entendo que sou gente, né? Minha mãe é cristã há muitos anos. Mas o fato de você ser filho de crente não se faz ser neto de Deus. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Então não é porque a sua mãe é filha de Deus que você é um neto de Deus. Você tem que assumir o lugar de filho de Deus. E quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos, eu sofria muito com pesadelos. Pesadelos terríveis. Não eram pesadelos. Demônios em sonhos. E eu sonhava caindo de cabeça para... Eu sendo jogada de prédio. De cabeça para baixo. Demônios querendo me matar. Olha, eu tinha sonhos terríveis. Terríveis. E um dia quando eu entrei na igreja pentecostal, Deus de amor. A igreja da qual sou membro. Era um culto de crianças. Mas na minha época, crianças já pregavam, oravam pelos dons. E uma menina disse aqui, tem uma adolescente. Ela era menor do que eu. Se eu tinha 11 anos, eu acredito que ela deve ter os seus 9, por aí. Aqui tem um adolescente que você tem sonhos terríveis. E Satanás, ele sempre manifesta a vontade dele contra a sua vida. Ou seja, a vontade do diabo era me destruir. Talvez, né, hoje eu moro em prédios. Morava no Brasil em prédio. E talvez se eu não tivesse conhecido a Cristo. E esse demônio sempre me mostrando, me jogando de prédio. Talvez algum dia poderia acontecer isso se eu não tivesse Cristo na minha vida. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor, ele nos livrou do laço do passarinheiro. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é importante que você ore. A libertação vai chegar na hora que você menos imagina. Eu nunca mais sonhei com aquilo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca, nunca, nunca. Porque isso é uma obra de Deus. Quando nós buscamos, ele nos liberta. Se há alguém ainda que fuma, se há alguém ainda que usa drogas. Se há alguém ainda que é oprimido na pornografia. Oprimido em tantas coisas. Confesse o seu pecado. Não estou dizendo ao padre, ao pastor. Mas confesse para Deus em oração. A Bíblia diz assim, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia. A porta da graça ainda está aberta. Mas muito breve ela vai fechar. E que no nome de Jesus Cristo, você tenha condições de entrar por esta porta. Tá bom? Forte abraço. Forte abraço. Levante as mãos. Diga Senhor Jesus. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome, Senhor, no céu, no livro da vida. Me purifica, ó Deus, de todos os meus pecados. E perdoa-me. Faz de mim um servo fiel. Para que eu possa morar contigo no céu. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Que Deus guarde a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém.